Olá pessoal, tudo bom? Quem gosta de rabanada aí, ó? Aqui tem exatamente dois pães franceses de ontem. Eu cortei assim. Vai ser uma rabanada simples, pessoal. É, você tem os ingredientes em casa, ó. Eu vou usar só um ovo, canela, açúcar, não vai ser com leite condensado, leite e baunilha, tá? Vou fazer algo bem simples aqui. Aqui eu vou utilizar uma, duas, três, quatro colheres de sopa de açúcar. Como na... depois que frita vai na canela e no açúcar, então você diminui aqui, não coloca muito, não. Então, quatro é o suficiente. Como é, dois pães, coloquei uma pitadinha de sal aqui. Não sei se apareceu no vídeo, porque seguiu fechando o vídeo aqui. Agora eu não sei, só na edição pra saber. Mas eu coloquei uma pitadinha de sal aí. Um pouquinho de baunilha. Dá uma colher de sopa aí. Esparramou, parece muito, mas não é não. Então, eu vou colocar duas xícaras dessa aqui de leite, ó. Dessa aqui. Antes de pôr o leite, eu dei uma mexidinha aqui, ó. Nessa misturinha aqui, eu vou colocar também uma pitada de canela aqui. Aqui, pessoal. Agora eu vou passar o pão aqui nessa mistura e vou pondo aqui. Você pega um garfo e molha assim. Espero não desmanchar o pão. Pior que vai. Espera aí, eu vou pegar com uma colher. Pessoal, não pode mergulhar, não. É só fazer isso aqui, ó. É que com uma mão só nem dá. Só passa de um lado e passa do outro. Com uma mão só não dá. Coloca de um lado, coloca do outro e já tira, ó. Deixa escorrer um pouquinho. Duas xícaras de leite é muito. Pra dois pães. Se você for fazer três pães, pode usar duas xícaras de leite, tá? Pra dois é uma xícara e meia, é o suficiente. Uma dica boa também, usa uma frigideira rasa, ó. Essas de panqueca, ó. Você põe só esse tanto aí de óleo. Não põe meio litro de óleo aí, que não tem necessidade de fazer isso não, tá? Olha aí que facinho, pessoal. Frita de um lado e frita do outro. Facinho, facinho, assim. Olha aí, ó. Eu virei pra não ficar encharcando muito. Aí, depois que dá uma tostada do lado que eu virei, eu vou virar essa parte aqui também, tá? E olha lá, a economia de óleo, ó. Olha aí, pessoal, que bonito. Depois passo o açúcar e a canela e o óleo tá ali, ó. Depois eu vou colocar um pouco no papel toalha. Se eu soubesse o cheiro bom que tá aqui de canela. Canela e baunilha. Olha aí, pessoal. Passei na canela e açúcar. Canela e açúcar. Você vai pôr uma quantia conforme a quantidade que você for fazer de rabanada, ó. Aqui eu coloquei mais ou menos umas quatro colheres de açúcar. Uma colher de sobremesa de canela, ó. E ainda eu acho que não vai dar pra passar os outros. Aí é a vontade, é a gosto, ó. Conforme a quantidade. Olha, deu o açúcar, ó. E aqui ficou finalizada essa tostadinha aí, pessoal. Tem uma pessoa aqui que gosta assim, ó. Bem tostadinha. E é isso, gente. Olha aí que facilidade, ó. Fazer rabanada. Você não deixa o seu leite condensado pra fazer uma sobremesa fria. E a rabanada, você só usa leite e açúcar, tá? Espero que vocês tenham gostado da receitinha aqui. E é claro que pra você fazer pra família, você não vai fazer com dois pães, né? Você vai ter que usar uns quatro, por aí, cinco pães. Fazer bastante. Isso aqui só foi uma dica hoje. A quantidade dos ingredientes que eu usei, vou deixar na descrição do vídeo. E espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Vou fazer domingo, provavelmente, vou fazer aquela gelatina. Gelatina colorida com creme de leite, leite condensado. Eu não sei se é mosaico, acho que é mosaico que chama. E é isso hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, dá joinha, fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.